E aí galera, eu tô aqui dando uma controlada na próxima entrega né, é um sitezinho que eu acho que eu já fui nele uma vez, quantas milhas tem daqui até lá? 84 milhas, uma hora aí, aí ó, vamos sair aqui debaixo aqui né, tava aqui embaixo e vamos até lá em cima lá, essa obra aqui eu acho que já fui nela já, é um portãozinho bem apertado, vou mostrar a carga pra vocês, vou mostrar a carga pra vocês, ixi, eu esqueci de colocar o último lado aqui da cinta de segurança, essa aí ela tá de boa hoje ó, essa é uma carguinha top, não tem saco, não tem nada né, a maioria é tudo barra grande né, olha que doideira, eu coloquei a cinta do lado de lá, esqueci do lado de cá, vamos mostrar lá, fechar aqui, acho que alguém deu uma chapuletada aí ó, vamos só comentar isso aqui ó, olha aí ó, será que bateu violenta aí, olha aqui, a cabina aqui né, aí ó, quero brincar muito, os ferros entra pra dentro da cabina, essa é a nossa carga, e ela tá bem de boa, tá bem top, trailer top, pau velho, eu tinha encontrado um rapaz que faz, ele é autônomo né, tem o caminhão dele, trabalha com prancha, e ele falou pra mim, rapaz, a melhor coisa é essas carcaças velho que vocês andam aí ó, pra fazer esse trabalho, essa aqui tá boa, tem um lugar aqui pra colocar as barras, aí embaixo aí também ó, pneuzão novinho ó, aí que top aqui ó, tá até com os cabelinhos aí ó, e essa aqui dá pra apoiar a contêiner nela em cima também ó, aqui ó, aí ó, isso aqui é pra travar a contêiner, prancha que leva a contêiner também, tem um lugar pra colocar as barras de madeira, a gaiolinha aí ó, que essas, essas barras de madeira aí, o pessoal já me perguntou algumas vezes, porque que a gente, que viu ela, viu elas lá atrás lá, mas não é perigoso, não é isso, não sei se eu já tinha respondido em algum outro vídeo, a gente sempre tem que carregar elas, né, tipo nesse caso aqui, tá de boa, porque tem a, tem a gaiola aqui, né, ali ó, o cara põe ali dentro ali, e tá de boa, mas no nosso caso não, né, porque às vezes a gente carrega tijolo, né, carrega outro tipo de material, e, e precisa da prancha livre, né, então tipo assim, a gente tem que amarrar lá no fundo, lá, ou aqui na frente, né, mas geralmente a gente coloca mais lá no fundo, né, aí passa a cinta direitinho, carrega tijolo, ou telha, ou aquilo que é, né, na prancha toda, e depois quando for carregar ferro de novo, a gente precisa daquelas madeiras, aí tem que soltar, tirar elas e colocar mais ou menos esse tipo aí, ó, tá vendo, embaixo aí pra fazer de, tipo de apoio, acho que vai passar um trem ali, ó, vamos filmar ele ali, ó, olha lá, tem uma estaçãozinha bem aí, tá indo pra Londres, eita, então tipo assim, precisa da, da, daquelas madeiras, a gente tem que tá sempre carregando aí, uma média aí de 12, mais ou menos aí em cima, né, tem que ter pelo menos 12, na, sempre disponível aí no caminhão, porque a gente sempre vai precisar, né, vamos lá colocar a última, a última cinta, porque senão eu esqueço, eu saio e não coloco, né, e essa cinta aqui também, aqui que, teve gente que falou, é, a carga de tijolo ficou bem, mas tá faltando essa daqui, então não ficou tão segura, né, essa aqui a gente só coloca ela, só precisa dessa cinta aqui, ó, só quando a gente vai pra obra, né, em outros casos não tem necessidade de usar essa cinta aqui, tipo se tiver carregado com barra de ferro e não for pra obra, não, precisa carregar dela, né, não tem necessidade, então é só esticar aqui, porque já passa a primeira, deixa eu puxar aqui pra cima, ó, então assim, nesse caso aqui é só o porque os cara vai subir em cima da carreta, na, no caso das, das, toda podre por baixo, né, puta que pariu, no caso aí das, das empresas que trabalham com ferro igual essa aqui onde eu tô aqui agora aqui, não precisa, porque o cara, o descarregador ali, né, quando ele vai subir em cima do, quando ele vai subir em cima da, da prancha pra descarregar, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem aquela, tipo uma cintura de segurança que passa na cintura dele aqui e vai aqui nas costas e nas costas vai amarrada num gancho, é, em cima da grua, que a gente chama, tipo de linha da vida ou salva a vida, alguma coisa assim, tipo assim, se ele for escorregar em cima da prancha, né, aquele, aquela, aquela cinta que tá aqui nas costas dele, que segura ele pra ele não cair no chão, então não tem necessidade dessa daqui, nas obras, no caso a gente vai em obra, não tem, então a gente tem que colocar essa daqui, né, e espere, né, tem obra que o cara não tá nem aí, né, o cara chega sobe em cima e descarrega de qualquer jeito e não tá nem aí, né, mas a maioria, a maioria pedem, né, querem, tem obra que eles aceitam uma só, tem obra que eles querem duas, tem obra que eles querem uma em cima e outra no meio, tem obras que tem, tem os caras que tá nem aí, varia de, de obra pra obra, né, tem aqueles que são mais chatos, tem aqueles que são mais brandos, né, aí ó, e as madeiras sempre pra dar aquela divisão, entre uma e a outra, porque aqui no caso aqui de quem for descarregar, né, essa aqui ele não tem uns slings, né, que é aquela cinta branca que passa aqui pro cara enganchar ela aqui, né, o cara vai vir com a corrente aqui, ó, né, ele vai abraçar essas duas aqui, ele passa aqui pelo meio e pega e suspende, né, por isso que tem essas madeiras pra dar espaço entre uma e outra, né, às vezes tem, alguém não entendeu ainda, né, o motivo delas, tipo aí, ó, só pra dar aquele espaçozinho entre uma e a outra, bom, os cabos já tá conectado, travinha de segurança eu não coloquei, vamos colocar, ó, tira a luva, coloca a luva, ó, tira a luva, coloca a luva, ó, aqui ela aqui, ó, travinha de segurança, cozi, ó, a trava da quinta roda não mexe, né, se sem ela, vamos mostrar a diferença, ó, lá, vê a diferença? obviamente, pra destravar, tem que puxar, né, mas vai que a, não acontece igual aconteceu comigo uma vez que a mola ali que dá pressão na, na trava tinha arrebentado, então aquela travinha ali ajuda, né, última controlada, pra mim, pra mim, na minha opinião, essas carretas aí deveria, todas elas, ter o, a gaiola embaixo aqui, ó, todas elas, né, porque aí as madeiras, esses, esses postes aqui, tipo, quando for carregar outra coisa, o cara pega e põe aí embaixo, né, não tem que ficar em cima da carreta aí, mas, a gente não pode ter tudo, essa aqui, obviamente, era um baú, tá vendo a trava das portas, ó, esse aqui era um baú velho, igual aquele que eu filmei pra vocês e virou prancha, que vai ser o destino daquela outra minha lá, né, é, outra minha, aquela outra carreta que vocês vivem lá, o futuro daquela carreta lá vai ser essa daí, ó, igual essa daí, vai virar prancha, aí roda por mais uns 15 anos ainda, né, enquanto ela não desintegrar totalmente, né, enquanto o, o podre dela não corro ela todinha, os caras tá andando nela, né, aí o pessoal pergunta, como é que essas carretas passam na real na inspeção? É uma boa pergunta, tem umas que, vou falar, essa aqui também, quer ver? Não sei se vai dar pra ver o ano dela, essa aqui deve ser 1990, alguma coisa, tem aqui a chapa dela aqui, ó, ah não, essa aqui ainda é nova ainda, ela é 2000 e... 2001. Ela é 2001, essa daí. 2001. Bom, tá aí a carga, carga amarradinha, pronta, tô só esperando acabar minha pausa aí pra gente tocar o barco. Tá tudo de boa. No meio tempo aí eu fico rudeando, né, porque aí dá pra me ver, controlar tudo, né, já dou uma olhada no caminhão também aí pra ver se não, se não tem nada fora do lugar, se não tem nada aqui, precisa ser ajustado. Aí acaba de marrar a carga, eu fico sempre rudeando ele aqui, né, igual urubu na carniça, né, a carniça é essa daí, né, e urubu seria eu. Aí fica rudeando ele igual urubu na carniça pra ver se, né, se tá tudo beleza, né, às vezes tem sempre alguma coisa, hein, que tá, que não tá no jeito certo. Mas aqui parece que tá tudo de boa. Tá tudo 100%. O motorista que deu essa freada e que quebrou ela desse modelo aí deve ter se cagado, né, nas cuecas dele, porque olha aí. Se a freada fosse um pouquinho mais forte, a carga entrava pra dentro. As capinhas de roda e de porca tá tudo ok. A frente da criança tá aí. Tá tudo de boa. Agora vamos só preparar aquele bicho de égua, que seria o nosso famoso café. E a gente ir embora pra nossa entrega. 80 e já nem lembro mais quantas milhas são. Acho que é um lugar que eu já fui, já conheço, já sei, já chegar lá e papum. É nóis. Vamos esquentar a água, fazer um café. Se inscreva no canal aí, deixa seu like. Compartilha o vídeo com a galera de vocês. Vídeozinho básico aí, só pra tirar a dúvida de algum de vocês aí que perguntou sobre a madeira, que perguntou sobre aquela cinta vermelha. Tá aí. Vídeo relax. Fumor.